Era outubro despertar Aconteceu! Aconteceu! Os segredos que sabemos Estão lá descobridas São promessas transformadas São desejos desventados Serei eu, mas tu A tua força levou acordar Que vai dar lugar a mim Ao vibrar de todos nós Os segredos derrubados E as imagens coloridas São realidades nossas São vitórias conseguidas Não serei eu, mas tu A tua força levou despertar Que vai dar lugar a mim Assim que de todos nós Não serei eu e tu 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 A tua força levou despertar 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 Música